Boa noite galera, meu nome é David, você aqui é Daniela, sou recém casado e o Wesley Spasso fez a parte de música do nosso casamento cerimonial, eu recomendo ele, deu um excelente músico, está aprovado, valeu galera. Foi um dos primeiros a que eu sou o André de Seixão, ele pensou que tinha fechado o mundo, mas além de tudo, ele seixou amigo também, ele conseguiu além de tudo, um amigo pra estar na vida inteira, eu recomendo ele pra mim, tá? Tchau! Tchau!